Vamos falar sobre os meus objetivos de leitura para 2017. Aqui vamos. O primeiro objetivo é ler os livros que tenho nas minhas estantes. Pode haver algumas exceções, se houver algum audiobook ou algum e-book que eu realmente queira ler. Mas o objetivo é ler o que já cá está. O segundo objetivo é reduzir os gastos com livros novos ou livros usados. Ou seja, o objetivo é comprar menos. Lá está, ler o que está na estante, não comprar. Vou tentar criar uma espécie de budget mensal, no qual não posso passar. E se eu gastar, está gasto. Se não gastar, fazer melhor para o mês seguinte. Terceiro. Ler mais clássicos. Eu tenho vários clássicos. Tenho vários clássicos. Aqui, aqui. Aqui. De um distante. Estão na altura de começar a lê-los. Eu juntei-me ao Clube dos Clássicos Vivos, que é organizado pela Cláudia, a mulher que ama livros. E eles, neste momento, estão a ler de dois em dois meses um clássico. Por isso mesmo, eu quero ler seis clássicos até o final do ano. Não sei se vou ler sempre os do Clube dos Clássicos Vivos, que é um clube no Goodreads. Já agora, já me esqueci de dizer. Mas o objetivo é chegar ao final do ano com seis clássicos livres. Também, de dois em dois meses, quero ler um livro com mais de 500 páginas. Tenho imensos livros muito grandes no instante e que muitas vezes estou a adiar a leitura porque são tão grandes. Ah, e depois tenho aquele objetivo de ler muitos livros e... Não. Vamos tirar tempo para ler os livros grandes. Se não, não leio um mês, leiam dois. Não interessa. O que interessa é usufruir dos livros que tenho. Um outro desafio vai ser ler um livro de Stephen King por mês. Durante o ano de 2016, eu li 11 livros. Eu queria ter lido mais um, mas depois com as maratonas já não deu. Estou em imensos livros da Stephen King e uma parte deles estão ainda por ler. É um autor que eu gosto muito. Estou com imensas saudades de ler os livros dele. E por isso mesmo, acho que um livro por mês, sempre que for possível, é um excelente objectivo. Outro objectivo é... Eu recebi no Natal a coleção Sandman, que são 11 volumes de banda desenhada. E eu quero ler um por mês. Eu nunca li toda esta série e acho que é uma ótima maneira de ler banda desenhada. O ano passado li, penso que foram, sete livros de fantasia. Eu tenho imensos livros de fantasia. Muitos deles estão por ler. E por isso mesmo, quero ler um por mês. Não sei se vou conseguir, não sei se vai ser possível, mas acho que vai ser também um bom desafio. E tenho tanta coisa que gostava de ler e é uma ótima desculpa para o fazer. Quero continuar a fazer uma coisa que eu já estava mais ou menos a fazer. Que era ler um livro de... Thriller ou crime por mês. É um dos meus géneros preferidos. É um género que... A maior parte dos livros que eu tenho são rapidíssimos de ler. Portanto, quando estou com a neura de ler, é um livro perfeito. Porque eu pego no livro e passado um bocadinho... Já acabei de ler o livro. Quero também ler mais livros de contos. Tenho andado a comprar imensos livros de contos. De Moe Passant, Shirley Jackson, Roald Dahl, Selma Lagerloff, entre outros. E são autores que eu quero muito ler. E acho que são livros que eu não preciso de pegar e ler até o final. Porque são livros de contos, têm histórias. E é uma ótima maneira de ir lendo. Talvez o meu maior objetivo seja um bocado contraditório. Eu disse no meu vídeo de leituras do ano de 2016 que este ano tinha lido 100 livros. O ano passado tinha lido 100 livros. Mas para o ano de 2017, eu quero ler menos livros. Porquê? Bem, o meu objetivo vai ser ler entre 5 a 6 livros por mês. Quero escolher livros que sejam mais complexos ou maiores. Lá está o desafio de ler os livros com mais de 500 páginas. E não quero estar com aquela pressão de... Ah, vais ler 100 livros até o final do ano. Não. Quero ler 5 livros por mês. É fantástico. Entre um livro de fantasia, manda desenhada, o de Stephen King. Cri-me ao thriller e ler um conto ao outro. Rapidamente, leio os 5 livros ou um clássico. Rapidamente, chego aos 5 a 6 livros. Sem pressões. Sem... Sem... Como é que vou explicar? Eu quero tirar tempo para usufruir os livros e não para estar sob um stress de ler. Não é que eu muitas vezes tenho esse tipo de stress, mas... É uma coisa que está aqui atrás, assim... Ah, deixem livros para ler neste ano. Deixem livros para ler este ano. Isso não interessa. Não interessa nada. Se eu chegar a uma certa altura do ano e vir que ultrapassei já os 60 livros, que é mais ou menos os 5 livros por mês, dá os 60 livros no final do ano, fantástico. Se não o tiver feito, fantástico não é mesmo. O que interessa é escolher bons livros e, como podem ver, em 2016, escolhi bons livros e quero continuar a fazê-lo em 2017. E vocês, quais são os vossos objetivos de leitura para 2017? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau!